Salve, salve galerinha, aqui quem fala é o Wellington E aqui é o Joel Depois de vários e vários dias aí Sem reagir, voice makers Eles postaram um só que a gente acabou aqui não reagindo né cara Ah foi, foi, verdade, verdade Não deu certo né, enfim cara Mano a gente tá esperando a parada aí chegar, tá ligado? É tipo uma parada aí, uma parada igual o Kakuzu Parada, tá ligado? Pô, muito da hora É isso aí Agora não vai ser de Naruto né Pelo jeito eles vão iniciar uma série aí de Ataque on Titan Cheguei aqui no Kyojin, muito bom cara Muito legal cara, é um anime muito legal Vamos ser sinceros É um anime muito bom, tem uns gráficos lindão, tá ligado? E é isso aí mano É, Ataque on Titan, o início de um sonho, parte 1 galera Isso aí cara Olha o canal voice makers como vocês já sabem O link do vídeo de original vai estar na descrição galera Se vocês não conhecem o canal do cara, vai lá dar uma força Segue todo mundo no Instagram lá Canal 16 mil É, parece enfim, a hipocresia né cara Mas de repente se você não tiver visto velho Vai lá e dá uma força É porque aqui tem muita galera do meme que não acompanha isso Verdade cara, o canal é muito brabo E a gente vai lá né velho, pro vídeo Cigarra de canoista Cigarra de canoista Cigarra de canoista Bom Nossa A voz combinou com o personagem Ele é meio assim, tá ligado? Vai muito delicado O mundo lá fora Olha os olhos, olha o detalhe do olho, mano. É, cara, muito da hora. O brilho, tá ligado? Não, mas parece bom. Esperando onde entra matar titãs nessa história. Aqui fala que aquele que usa o código Tankmania irá ganhar 7 dias de conta premium, 250 mil créditos e um tanque de guerra premium V5 Excélsion. Esse é muito bom. 10 batalhas com o tanque T6 Tiger 131. Batalha? Tatakai. Batalhas com o tanque T6 Crown B. Tatakai. E 10 batalhas com o tanque T6 T34 85M. Meu Deus, quanto número. Tatakai. É agradável a animação que ele põe na voz, tá ligado? E baixa gratuitamente o jogo Wards of Things. Verdade, cara. Acelera aí, rapaziada. Não podemos perder o espetinho 3x5 na muralha vadia. Digo, Maria, essa galera é foda. Começa promoção quando a gente sai pra mamar. Explorar. Senhor, gorducho. Gorducho é você, caralho. Eu perdi 10 filhos na semana. Não, senhor. Claro que perdi. Tava lá quando eu me pesei, por acaso? Senhor, é um titã gorducho. Dividir. Não vai se despedir? Nunca é uma del, soldado. Não, pô, vou te dar referência. José, usem o sarrador tridimensional. Que porra, o cara tem uma bunda na nuca. Meu amigo malhazão. É trapézio, mano. Nossa. É o pessoal que quer dizer. Que sonho louco. Sonhou que tava apanhando e eu fui te salvar? Não. Eu... Sonhou que tava caindo e eu te segurei nos braços? Não. Sonhei que a gente tava em casa. Sonhei que a gente tava em casa. Eu sonhei que... Os titãs entravam na muralha e comiam todo mundo. Ah, sonho lixo. O que eu tinha pensado era bem mais legal. Oxe. Oi, Henrique. O que aconteceria? O que vai ali comprar uma serva pro pai, vai? Tu não sabe o que é serva? É cerveja, tá? Sai, tio. Todo dia é isso. Se os titãs atacarem a gente, tu vai conseguir defender estando com o cu cheio de pinga. Eu luto melhor bêbado do que sobe. Um amigo meu, uma pessoa próxima a mim falou que pilotava melhor bêbado do que... Só ver, né? E esse cervejinho? Aí ele caiu. Henrique, pra que comprar os caras assim? Mano, cara. Aí ele caiu, não faz mais isso, tá ligado? Não faça mais isso. Eu vou dar soco na boca de todos eles! Pra quê? Porque... Pra gente sair, ué. Pra quê? Pra... Pra... Sei lá, Mikasa. Eu nunca quis ver o que tem lá fora. O que eu quero ver tá bem aqui. Pena que com roupa. Como assim? Isso mesmo que você ouviu. Cara, mano. É a atitude, velho. A tropa dos brabuzão. Meu Deus, que horrível. Olha, gente morta. Legal. Se fosse titã, seria legal. Senhoras, meu filho tava com vocês. Cleberson, cadê ele? Eu quero ver ele. Aquela pergunta se ele foi útil. Ô, João, traz o Cleberson pra dar um abraço na mãe. Não conseguiu nada. Aqui, senhora. Ué, mas isso... Você me disse que ele ia me dar um abraço. Ah, foi? Um abraço. Desculpa. Eu queria dizer que ia dar um abraço. Cara, que errado, cara. Cusão. Desculpa o morre negro, senhora. Henrique, meu filho, querido, tesouro, razão do meu viver. Ó o patozinho alemão. Fala em casa. Fala, véia. E aí, Henrique, o que fez hoje? Viu a tropa dos cagadão? E esses caras. Pois é, né? Esses caras mó comédia. Ô, Henrique, quer se alistar. X9 da porra. Filho, cê tá burro? Cê tá sequelado, animal burro? Quer ir lá pra morrer? Tá com depressão? Tá igual a Mikasa agora, é? Ei. Henrique, por que você quer entrar na tropa dos bravos? É porque eu quero matar todos os sitãs. Mas por quê? Porque eles são do mal. Será? É, será. Eles comem a gente porque são monstros. Será? E não tem sentimentos nem remossos. Será? Poxa, pai, que papo é esse? Enfim, vou ali e já volto. Eu vou comprar um cig... Cigalho? Então ele vai... Ciriguela. O que é um ciriguela? Vai, calma, eu tenho tantas perguntas. Parece, filho, todas as respostas estão no porão. Lá tem todos os códigos do GTA San Andreas? Tem. Lá tem dizendo como chupar o próprio... Lá tem uma lole. Caramba! Tem uma lole, tem isso, mano. Pai, por que você não tem segredo? O que tem de tão importante lá? Meia-noite, te conto. Até mais, família. Tchau, pai. Traz pão. Tá achando ruim? Bate de volta. Mas eu tô gostando. Bate mais forte, bate. É, rapaz. Pô, isso aí é uma técnica, sabe? Fica com a boca. Vamos comer esse maluco na porrada. Vem tranquilo, vem tranquilo aí, pô. Ela, Mikasa, ela tá vindo a novecentos quilômetros por hora. Tem sorte que não são titãs, senão não deixava fugir. Boa, Mikasa, botou eles pra correr. Na verdade fui eu, mas... Sai de perto, não posso tocar na tua mão, sou grupo de risco. Oxi. E aí, Henrique, falou pros teus pais que vai se alistar? O que eles falaram? Minha mãe achou de boza. Ela surtou. XIXIX DA PORRA! É complicado. Ninguém é burro o suficiente pra querer arriscar a vida pra matar titã. Eu quero. E ninguém é burro o bastante de aceitar que o filho fizesse uma merda dessa. Eu aceitaria. É uma vida que nenhum animal racional escolheria. Eu escolho. E aí, Henrique, por que você quer tanto se alistar? Você é burro assim mesmo? Como um médico te deu um soco quando nasceu? Armandinho, e se um dia os cintãs quebrarem a muralha? E aí? Não vai quebrar. Nunca. E se? Hã? Não vai, doido. Sim, sim, mas... E se? Mas não quebra, não. Entendi. É forte. Mas e se um dia quebra? Quebra nada. Ok. Uff. Mas e se quebra? Não vai quebrar, véi! PORRA! É, não vai quebrar. Ih, quebrou. E agora? Agora você estava certo. Tô certo, mas agora eu tô morto, PORRA! Quebrou. O gigante é nóis. Lembrei do shapeado. O Abadnã. Tem cinquanta metros de altura. Como é que você sabe? Mediu ele, foi? Vê a muralha como referência a seu jumento magno na desgraça. Não me venha com inteligência agora, Armando. Armando. Aqui é a minha casa, galera. Terminei de construir ontem. Quem diria? Oito anos de obra depois, finalmente fiz meu cafofo. Eita, coita boa! As compras não, o arroz tá onze e quanto, né? Onze? Onze e quanto? Tá, é nada, mano. É quase vinte. É um quilo, é um quilo. Ah, tá. É um quilo. Tem um probleminha. Eu deixei o arroz no fogo! A roupa no varal. Corre, negada! Minha casa é pra lá. Que casa? Já deve ter sido esmagada. E a sua mãe também. Que isso? Estou realista. Ah, mãe! Me caça. Oh, mano, essa cena. Essa cena. Essa é a hora que vamos despertar o poder interno do nada. Pra proteger quem amamos. Vai! Vai lá, Goku. Naruto. Ah, não é da Eren. Isso é um seinen e não um shonen. Foda demais. Talaria. Não pode ser que essa piranha, a ex que tanto me contou. Não. Outro titã me coma. Mas essa cachorra não. Tô nem aí, cê é ex. É piranha, vadia e cachorra. O marido dela é titã também. Meu querido, meu querido. Paixão. Obrigada por tentar me salvar. Valeu, Mikasa. Mas corre. Não pode dar. Se a Mikasa quiser continuar aqui tentando, pode ficar. Não. Valeu. Que da hora essa parada que ela é adotada, né? Leva o Henrique pra longe. A Mikasa dizem que vai ficar e morrer como heroína. Tá doida, é? Ih, tá com medo por quê? Meu peito se titã e de boa. Cê acha mesmo que quem vira de uma vez uma 51 tem medo de ferra? Calma aí. Bora, caralho. Quero tá sem estresse hoje. Chegar em casa é só tomar aquele corotinho azul. Talarica. Talarica. Bora, moleque. Eu só tenho atitude quando eu bebo. E hoje eu só bebi cerveja. E cerveja não deixa bêbado. Mamãe! Não esquece de tomar seu remédio azoito. Mas mamãe! Dobra suas roupas direitinho. Não deixa tudo em uma cadeira bagunçado. Tadakai! Lava as louças onde tu tiver. É o mínimo que o ser humano deve fazer. Mãe! Essa não é hora de pedir isso! Escova essa boca. Se for pra ficar gritando na cara de todo mundo, pelo menos tenha um bom hálito. Mamãe! E também não... Ai... 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 Que raro, cara. Talarica. Vai daqui! Tu já beijou meu homem! Me larga! Eu vou te matar! Sua lâmpida está... Talarica! Hum... Talarica! O cara fica... Fechem o portão! Esperem! Eu deixei minha coleção de latinhas de monster lá dentro! Achei é um e-ball, é, mano! E daí, porra! Minha casa desse lado, meu irmão! Então eu quero que você foda! Fechem o portão! Mas eu não pude pegar as bebidas dos destroços do bate-seu Zé! Abram o portão! Aqui do lado de dentro tem... Lembrar daquela cena do pica-pau! Fechem o portão! Que o cara fica... Fechem o portão! Mas eu do outro lado que tem promoção de caipirinha! Abram o portão! Acasado, velho! Veio um de Davino pra cá! Pô, acho que é a boca da Cray... Pô, gostei! Fechem o portão! Não! Pode ser, é, maluco! Vai, caralho! É... Lindo! 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 Isso é um encuraçado, né? É... Pfff... 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 Caralho... Fazer... Eu vou... Eu vou... Dá um soco na boca de todos os titães... Vai te fuder! Família, estejam vivos! Não é possível que minha segunda família deu merda também! Tô chegando! Minha segunda família... Digo... Minha segunda mulher... E meu filho... Digo... Meu segundo filho... A minha casa só tem uma mesma... Tô chegando! Henrique... Feche os olhos... Papai tem uma surpresa! Não, pai! Vai doer! Qual é o filho? É só uma picadinha! Não, pai! É só uma picadinha! Não, pai! É só uma picadinha... Tamanho marmão de um desse... Comendo de agulha! É o tamanho disso! É muito grande! Foi o que ela disse! Já foi! Ué? Bem doeu! Não falei? Henrique! O quê? Ah! Outra serigada! A chave! 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 Entendeu? Chaves! SBT! Caralho! Parou de passar, né? SBT é curto! O quê? SBT é curto! Você tava sonhando com o quê? Ai... Eu sonhei... Com... Me casa! Minha mãe! E depois com o papai! Ah! Então foda-se! Caralho! Ó! Tô com um pãozinho aqui muito gostoso! Se vocês pedirem com carinho, eu adiviso! Que pão? Tava achando com cara de quê? Pão sexual? Quero mais entrar pra tropa! Então vai precisar comer! Você! É o combate! Ai ai pãozinho! Eu como pão com manteiga! Ai ai ai! Eu sou o Armandinho! Toma pão sada então! Come ai que eu tô mortadela! Ai! Pão... Dá uma mamada aqui no pãoquete! Pãoquete? Caralho! Pão misturado com boquete! Ah! Já entendi! Metas! Meu avô... Foi obrigado a ir além da muralha! Culpa dos titãs! E ele morreu! Culpa dos titãs! Ele teve gonorreia! E morreu cagando! Culpa dos titãs! Mas ele... Ele nem foi atacado! Deixa de ser burro! Tudo é culpa dos titãs! Repitam comigo! Eu vou... Eu vou... Dar soco... Dar soco... Na boca de todos os titãs! Na boca de todos os titãs! Peraí, mas... Como vamos fazer isso? Olha o nosso tamanho! E dar um soco na boca deles nem vai fazer efeito! Não me venha com inteligência, Armando! Porra! Eu vou passar os facão mesmo e foda-se! Fica-se bravo! É hoje que eu entro pro exército! Tô duraço aqui! Vai ser mole! Hein! Colossal! Pega no meu par! Hein! Blindado! Tu tá aí lascado! Caralho! É! Aham! Vou socar titã! Continua! Continua! Pô, mano! Eu tava esperando mais, ó! Continua! Cara, que legal! Tinha esquecido que era só 14 minutos, tá ligado? Pois é, velho! Que bom! Que eu espero que eles continuem trazendo aí as próximas partes, né, cara? Tipo, as piadas ali, as referências ficam muito daora! Muito! Referência do blindão! Muito pesada, tá ligado? Pois é, cara! Tipo assim, é uma cena muito pesada da mãe dele morrendo, né, cara? Até essa parte, tipo, de como eles tratam a Mikasa é uma parada pesada, tá ligado? Pois é! Exatamente! Tipo, depois falar que mãe não tem filho preferido, né? Tipo, a diferença de como ela trata o Eren e a Mikasa também! Exatamente, cara! Mas eu gostei muito, mano! Esse anime parece ser... Ele é muito louco, tá ligado? É bonito os gráficos e tal! Uma história bacana pra caramba! E que top! A redublagem deles, velho, fica muito top, né? Como sempre, eu percebi ali... Muito legal! Eles dão um... Tá ligado? Como se fosse um personagem mesmo que tão passando! Nem mostrou quem fez o Eren, né? Não! Aí vai mostrar no próximo, talvez! Não, não! Provavelmente! Pareceu a voz do Matheus, não? Pareceu! Calma, né? A voz do Armandinho lá ficou muito legal, mano! Tipo, parecendo voz de criança mesmo, tá ligado? Deve ser mó difícil fazer uma voz assim! A do cara lá, eu acho que era o Loiro! O Loiro era... Parecendo... Do Bêbado! Quando faz o Kakashi! Aham! Não! Os caras são bravos demais! E agora eles tão se mudando lá pra Voice House, né cara? Uhum! Só brabo! E é isso aí, né velho? Vídeo cheio no final! Obrigado! Se você chegou até aqui! Se você gostou da nossa reação! Se inscrevam no canal! Deixem um like! E a gente vai te esperar em um próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau!